Aí depois do corte, eu fiz uma finalização aí com o próprio tônico da babosa, deixa eu ver, os carros estão bem definidos, então um bem entrelaçado no outro, o cabelo tá com uma vida, um brilho, hoje eu fiz um tônico com beterraba, eu fiz o tônico com cebola, o alho pra ajudar a levar o enxofre e as vitaminas que essas hortaliças tem, pra ajudar o cabelo a crescer forte, saudável, vivo, e aqui tá vermelho porque eu fiz, foi a sexta vez que eu passei o dermaroller, então, passei, e fica sensível, tá? Mas eu sempre tô passando o que? Babosa na pele, no couro cabeludo, pra ajudar a cicatrização e levar também as propriedades da babosa, as quais são muito boas, ó como tá atrás. E é isso aí, deixar o cabelo crescer à vontade, dessa vez com corte, ó, pra igualar, porque já tinha passado mais de um ano, né? Passou um ano e quatro meses, eu cortei, com três anos foi o primeiro corte que esse cabelo teve, agora completou quatro anos, então, cortei pra deixar de crescer igualado, com peso, e assim, segui o tratamento capilar natural, pra promover aí vida pro couro cabeludo, e os cabelos crescerem, com a graça de Deus, a mãe, a natureza do universo. Sempre falo, procure artigo científico, converso com o dermatologista, para conseguir um tratamento bom e eficaz, gente. E é claro, o tratamento, ele segue de uma rotina saudável, uma alimentação saudável, prática de exercícios, fazer o cardio, né? Pra ajudar, tudo isso aí, e se possível, tomar um chá, igual eu tomo de orégano, cravo, louro, muito bom, tá? Também utilizo os óleos, até hoje, tô usando óleo aí, de semente abóbora prensada frio, muito boa, tá bom, gente? É isso aí. Esse é uma vida de alguém decidiu procurar e optar por tudo saudável, de forma saudável, viver uma vida em paz aí, e ter os cabelos de volta aí, ó. Abraço.